Isso! O que faz aqui, Johnny Lagarto? Hey, Brion! Eu quero me tornar um cadete e depois fazer parte do Esquadrão Infinito! Essa é a magia do seu governo, Vossa Majestade. Todos querem se tornar heróis como o Senhor. Tudo por sua causa. O Johnny Lagarto estava no centro de Taos. Se ele quisesse ser um herói, poderia ter entrado pra equipe ou pros renegados. Sinto que alguma coisa está acontecendo aqui. Fúria, a trajetória precisa de você e mais uma missão. E eu e o rei temos muito o que conversar. Isso é o que deseja, Vossa Majestade. Eu... Sim. Temos muito o que conversar.